Música Enfrentamento da sífilis congênita, arboviroses e o fortalecimento da cobertura vacinal. Esse foi o tema do Seminário de Integração, Vigilância e Atenção Básica, na Paraíba. Evento promovido pelo Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado, Cosemes, com a participação do LAES. A presidente do Cosemes explica como foi o evento. É um evento para fortalecer essa integração entre a vigilância e a atenção básica. Dentro dessa cartilha que o Ministério lançou, nós elecamos dois assuntos prioritários e que a gente acha que está frágil no nosso município. Primeiro é a imunização, segundo são as arboviroses e o terceiro e mais importante é a sífilis. E eu quero já agradecer a vocês, né, do departamento, que apoiou, que veio, que está aqui fazendo isso acontecer. E já se propôs a ser parceiro nosso nessa luta de diminuir esses índices da sífilis no nosso estado. Representando o LAES, o pesquisador André Bonifácio falou sobre a importância do projeto Sífilis Não para o combate a essa infecção sexualmente transmissível. É uma atuação significativa, porque um projeto que tem menos de um ano, né, já tem um levantamento de informações substanciais. A apoiadora, como os outros 51, né, porque são 51 no Brasil, vem fazendo um trabalho importantíssimo de coleta de dados. E um papel importantíssimo de fomentar a universidade, que é o lado que eu estou nesse processo, é de fazer leituras sobre as possibilidades de enfrentamento a sífilis que vão além de uma ação assistencial. A secretária estadual de saúde da Paraíba, Cláudia Veras, também falou sobre o projeto Sífilis Não e sua atuação no estado. Esse projeto é bastante importante exatamente por trazer, digamos assim, por evidenciar e trazer todas as informações que a gente precisa em relação a isso. E a gente está dialogando diretamente com o projeto, dialogando com esses dados, para que a gente redirecione e faça, digamos assim, a adequação das ações que forem necessárias para fortalecer o enfrentamento da sífilis. Uma das palestrantes do evento foi a coordenadora de gestão estratégica do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Érica Almeida, que apresentou as ações desenvolvidas pelo Ministério para o enfrentamento à sífilis. O Ministério da Saúde, a gente tem principalmente qualificado as nossas equipes de atenção básica. Uma agenda importante que o Departamento de Atenção Básica tem feito, tem discutido com a Secretaria de Estaduais de Saúde em todo o país, e também com as representações dos COSENs, que são os Conselhos de Secretários Municipais de Saúde, quais as dificuldades que as equipes estão tendo, tanto os trabalhadores quanto os gestores, no enfrentamento à sífilis, na agenda de enfrentamento à sífilis. A cidade de Mamanguape, na Paraíba, é pioneira no enfrentamento à sífilis no estado. O secretário de Saúde Municipal explica que segue as diretrizes do Ministério da Saúde para combater essa IST. O nosso primeiro desafio foi pegar uma doença que, de certa forma, era silenciosa e buscar esses casos ativos na cidade e testar, tratar e curar. Ano passado, nós fomos pioneiros do estado da Paraíba. Nós identificamos a necessidade de implementar já uma orientação que o Ministério da Saúde vinha fazendo. Então, em parceria com a Secretaria de Saúde do estado, começamos a implementar as mudanças que foram necessárias na nossa atenção básica. E hoje temos o orgulho de ter nosso modelo compartilhado para todo o estado da Paraíba.